Atenção, Rede Jovem Pan Sátio. Está entrando no ar mais uma emissora afiliada à maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan João Pessoa, sempre 2,5. A partir de agora, João Pessoa e região passam a receber o sinal da Jovem Pan. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. Nós sete melhores. Planeta DJ. Jovem Pan. Uma balada. Jovem Pan. Uma testa a outra. Os sons mais pedidos da semana. Hit Parade Jovem Pan. 2 horas sem bar. Só as melhores. Jovem Pan. Ritmo de alta música eletrônica. Jovem Pan. Jovem Pan. Missão impossível. Com pânico. Não começa logo. Ritmo de alta música eletrônica. Bombão de alta música eletrônica. De norte a sul. All the rhythms. Here we go. The greatest is calling on us. Hey, it's Pharrell Williams. Hi, I'm Katie Perry. Only one. Won't ever let me go. Radio. I'm the one. DJ Kevin. Hey, this is Rian. This is your party. It's your party. Come on, come on, come on, come on, come on. As promoções mais criativas do rádio na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Pan Sate. Dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada. Jovem Pan João Pessoa. Cento e dois vírgula cinco. This is number one. Music, space line. Network, radio. Jovem Pan. Brasil. Muito bem. Que beleza, hein? Cento e dois ponto cinco Jovem Pan. É, grupo da rede Tambaú de Comunicação passa a ser a Jovem Pan João Pessoa. Está no time da maior rede de rádios do Brasil. Muito bem. Bem-vindos aí. Bem-vindos. A nossa nova afiliada Jovem Pan Johnny People. Aí sim, hein? Que beleza, hein? Que beleza. Cidade linda, né, milho? Opa, cidade mais feira. Tive lá. Capital da Paraíba. Tive lá. Tive lá este ano. Parabéns. Muito lindo lá. Muito bem-vinda, bem-vinda. Então, boas-vindas a Jovem Pan João Pessoa, aqui no Pânico na Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo.